O Sport Lisboa e Benfica sagrou-se vencedor do jogo com o Águas Santas milanesa por 20-25 num duel dos quartos de final da Taça de Portugal, que decorreu em casa da Atlética na Maia. O Águas Santas inaugurou o marcador e conseguiu obter 3 golos de vantagem, o que não foi suficiente para desmotivar a equipa encarnada. Através de Dario Andrade, as águias conseguem empatar a partida e dar a volta ao resultado. O Benfica não voltaria a estar em inferioridade até ao final do tempo regulamentar, saindo para o intervalo com 9-12 no placar. O objetivo principal foi conseguido, era o que nós queríamos vencer o encontro para estar na Final Four. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, entrámos muito mal no jogo, deixámos o Águas Santas fazer aquilo que gosta mais, que é transições rápidas, marcar golos de contra-ataque, mas a partir dos 15 minutos da primeira parte, acho que foi marcada a nossa superioridade, conseguimos passar para a frente e nunca deixar a liderança do marcador. Os 3 golos de vantagem permitiram às águias criar espaços na defesa do Águas Santas e por diversas vezes ampliar a diferença no marcador. Telmo Ferreira e Hugo Figueira estiveram irrepreensíveis nas balizas e ela disse medo muito forte na formação encarnada, chegando aos 7 golos. Eduardo Salgado da formação da Atlética foi, no entanto, o melhor marcador da partida, com um total de 8 golos marcados. O Sport Lisboa-Benfica chega assim à Final Four da Taça de Portugal, a disputar na Maia nos dias 12 e 13 de Abril. Acho que o jogo foi mais tranquilo na segunda parte. Tivemos sempre uma vantagem de 4 e 5 golos, o jogo estava controlado. Estou feliz porque hoje tivemos a oportunidade de fazer regressar alguns atletas que têm estado ausentes ou por castigo ou por lesão. O jogo foi muito complicado para nós. Houve três equipas neste jogo, duas estiveram bem e uma terceira tudo fez para estragar este jogo. Tchau. 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 Tchau.